Governo se sobre o restaurante Cosete e a Tempo Badac. Governo liu-se secretário-estado assunto toponímia na organização urbana se sobre o restaurante Cosete, nebel localiza e a Pantaglapa e a Tempo Badac, também considera ocupa espaço público. Secretário-estado assunto toponímia na organização urbana germana Santa Brita, esses dias até tem, setou o simona notificação urbana tribunal recurso, não é a Tempo Badac, sei lá o serviço e a terreno baseia a notificação. O restaurante Cosete é em Tempo, é em Tempo, é tudo então. Agora também tem o debate hoje, é tudo então, então setou o simona notificação urbana tribunal recurso. Primeiro temos o tribunal primeira instância, mas depois não é a Cosete lá contente, continua o recurso, termina o recurso e termina o recurso notificando, termina o recurso notificando a Seatou para ter o serviço. Estamos agora ocupados com o Zé e preparando o horário para depois ter o serviço. O serviço é para o povo e ter o serviço. Também o serviço é para o povo e ter o serviço. O trabalho é diferente entre a Emaida e a Emacelo. O espaço é para o povo e ter o trabalho, e ter o trabalho é necessário. É isso aí, se o Zé não é pronto, o roto, vai ter o tempo, antes do Zé se levantar, mas o tempo é, ela organiza a equipa conjunta, ela trabalha no serviço. Bem-vindo a Semenes. Adriano Verdial, Jeming.